A Rede Sim continua fazendo sua sabatina desta feita com os candidatos ao Senado. Hoje nós estamos recebendo o candidato Mauro Ribeiro do PCB. Candidato, é um prazer recebê-lo aqui e agradecendo o comparecimento ao nosso convite. Obrigado, José Roberto. Para a gente, como candidato de uma frente de esquerda, e colocando na rua uma proposta popular, voltada à população da periferia, que está extremamente desamparada, esquecida, mostra que, dessa conjunção, a gente vê que há um processo de abandono da população brasileira, é um processo de escravidão da população brasileira, o povo está mais escravizado ainda, as reformas que estão em curso e as que já foram aprovadas geraram ainda mais dano para o trabalhador e, por consequência disso, essa crise acaba se aprofundando ainda mais, principalmente quando você vê a situação das pessoas que estão em situação de desalento, que já não tem mais condições de buscar um emprego, de estar buscando um local para morar. Então, isso tudo é uma consequência desse processo nefasto que vem sendo gerado com esse último governo que está posto aí e que, para nós, é uma situação de honra saber que nós precisamos renovar e revogar todas as reformas que foram feitas durante esse governo que podemos dizer que é um governo ilegítimo e golpista. Pois é, diante desse quadro que você apresentou aí, como está sendo sua estratégia de campanha, já que os recursos são poucos e o tempo limitado? Sim. A primeira frente de, como a gente pode dizer, a frente de batalha nessa corrida até o dia 7 são as mídias sociais. Outro processo é o diálogo. Diferente do método tradicional de ir em feira, a gente tem buscado fazer reuniões e percorrer os polos comerciais das principais cidades daqui do estado e dos principais bairros da região metropolitana, principalmente da grande periferia. É lá que a gente tem ouvido praticamente todas essas lamentações, visto o quanto a população está desamparada em todos os aspectos, principalmente, o primeiro ponto que eles colocam é a questão de segurança, que é reflexo, principalmente, de uma situação de desemprego, uma situação que as pessoas estão colocadas hoje na situação de miséria e de fome. A fome hoje é extremamente abundante na periferia da região metropolitana da Grande Vitória. As pessoas estão com dificuldade de buscar o seu alimento, estão com dificuldade de ter condições para poder viver dignamente. Quem ainda consegue assistencialismo ainda se alimenta. Quem não consegue tem que pedir ou, infelizmente, está em outras situações, que às vezes é o que vem motivando todo esse processo de violência e que nós entendemos que a barbárie que está posta não vai ser combatida com mais violência. O que a bancada federal representa para os eleitores, já que, se eleito, você irá pertencer a uma? Uma coisa que eu posso dizer com toda franqueza. A bancada federal hoje, o Congresso Federal, hoje ele não representa a população brasileira. O Congresso Federal, em sua grande maioria, é constituído por latifundiários, donos de grandes latifundiários, pessoal envolvido ao agronegócio, empresários e políticos voltados a segmentos religiosos, que têm interesses numa construção de poder, não numa construção de uma nação. O que nós precisamos, nesse momento, e é imediato, não é dar valores morais nem valores religiosos. Nós precisamos, para você constituir esses valores morais e religiosos, a primeira coisa que tem que dar é dignidade, educação de qualidade. Aí a pessoa poder discernir dos valores morais que ela quer constituir e, principalmente, dos valores éticos religiosos que ela quer ter. Mas, enquanto as pessoas não têm religião, elas vivem numa selva. Somos tratados como os animais. Então, a barbárie está posta. E você, eleito candidato Mauro, que tipo de perfil deve ter o novo presidente, já que vai lidar com ele lá, caso eleito? O novo presidente, olha só, nós temos o Partido Comunista Brasileiro, junto com o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL e o PCB, construíram, nesses últimos anos, uma aproximação de construir uma esquerda pura e legítima, uma esquerda voltada à classe trabalhadora. Diante dessa possibilidade, nós entendemos que só teria condição se a gente criasse um projeto popular. Esse projeto popular, ele se dá hoje em torno da candidatura de Guilherme Boulos. A candidatura de Guilherme Boulos é extremamente representativa, por quê? Foi constituída em cima de uma plataforma discutida com a sociedade civil organizada, discutida com os movimentos sociais, discutida principalmente pela construção dessa frente que Guilherme Boulos traz junto com ele a Índia Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena e mostra que o povo indígena, que há muito tempo está sem representação nesse país, o povo indígena praticamente, desde o cacique Juruna, não teve mais voz nesse congresso. As instituições que defendem o povo indígena praticamente não têm tomado medidas efetivas para a demarcação de terra, para a proteção da cultura indígena. E a candidatura do Guilherme Boulos, além dessa questão indígena, tem toda uma questão social voltada à questão da moradia, da questão da dignidade e do emprego. Então, essa candidatura popular que foi construída com o PCB e o PSOL é diferente dos projetos democráticos e populares que nós já tivemos, que nós não queremos conciliação de classe. Nós precisamos tirar os privilégios das grandes fortunas, taxar as grandes fortunas, demarcar para o povo brasileiro a necessidade dele avançar e termos um projeto de nação para 20, 30, 50 anos, para ser um país forte, robusto, onde a população possa tomar as suas decisões, ser donos do seu destino e não estar entregue na mão de deputados de um congresso federal, que não é legítimo na sua representatividade, pelo processo que está posto, que precisa de uma reforma política, mas essa reforma só vai vir com o ambiente popular. Agora, candidato, o senhor é favorável a uma reforma política ampla, então? Olha, essa reforma política, como eu falei, ela só vem com uma construção popular. Não dá para você passar um cheque em branco para quem praticamente hoje tem um projeto de se perpetuar no poder. Hoje, se eu olho o perfil dos nossos deputados, alguns têm já DNA, que já vem de pai, de filho, o avô já foi. Então, quer dizer, a família já vem nesse segmento há muitos anos. Deputados que estão lá há 20, 30, até 50 anos, deputados e senadores. E se não tivermos uma decisão que parta da base para cima, nós vamos continuar do jeito que está. Nós vamos continuar entregue na mão de pessoas que não representam o principal anseio da população brasileira. E qual o recado ao eleitor que está te ouvindo agora em todo o Estado? Olha, eu digo para o eleitor capixaba o seguinte. Nossas representações nos últimos anos praticamente falharam no que tange à necessidade de autonomia e, como eu posso dizer, avanço da população brasileira. Praticamente, nós voltamos às situações que já estão postas desde o século passado, como a reforma trabalhista, o que ela causou com a perda do direito, a desvalorização da carteira de trabalho, as condições de emprego. Eu posso dizer para todo mundo que hoje tem gente aí ganhando 600 reais por mês, só dá para comer. Tem gente ganhando 6 reais e 60 centavos por hora, trabalha para o Bolsa de Hora e não tem carteira assinada. Então, essa situação foi posta por esse Congresso e por esse Senado que está aí, principalmente senadores capixabas que tiveram ainda na condição de relatores dessa reforma. Além disso, eu ainda digo mais que nossa candidatura, minha candidatura, a candidatura da companheira Lio Catrine, são candidaturas populares. Eu sou trabalhador do serviço público, a Lio é professora e nós estamos nos colocando à disposição para fazer esse contraponto e para defender praticamente essa categoria que está alijada desse processo e que praticamente entra nesse momento tão pequeno de campanha eleitoral como massa de manobra. Queremos agradecer a sua presença, candidato, e esta foi mais uma rodada que estamos aqui com todos os candidatos ao Senado pela Rede Si. Obrigado a todos. Obrigado.